Hoje é dia de eu apresentar pra vocês o meu carro novo E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, não tem como nem falar que eu não tô de boa hoje Porque hoje é dia de eu apresentar pra vocês o meu carro novo Isso mesmo, hoje é dia de eu apresentar meu carro novo pra vocês Eu prometi que ia fazer um vídeo mostrando meu novo Corvette em todos os detalhes E aqui ó, tá a criancinha no jeito pra gente mostrar Tá um solão aqui que eu tô derretendo, vocês estão vendo pela minha sombra ali Tá aqui a caranga, moleque doido E hoje eu vou mostrar pra vocês cada detalhinho do carro, tá ligado? Cada detalhinho, hoje vocês vão ver Mano, tô muito feliz, tá ligado? Muito feliz mesmo Porque mano, que aquisição, rapaziada, que aquisição Foi a melhor do ano, foi a melhor da vida Um sonho de criança foi realizado no momento que eu comprei esse carro Então, pra começar a mostrar pra vocês Nada melhor do que um clipezinho, né mano? Um clipezinho com todos os detalhes do carro Mano, segura aí que vocês vão ver o Corvette Em mínimos detalhes Tô muito feliz, mano Já falei 80 vezes, mas não tem como disfarçar, tá ligado? Eu tô feliz demais mesmo, tá ligado? E mano, os vídeos que vai vir com esse carro Jesus, sai da frente Então mano, segura o clipezinho do Corvette Que eu vou mostrar cada detalhezinho dele pra vocês Cada função, cada botão, tudo Então segura o clipezinho aí em 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, vocês viram o jeito que é o carro Mano, tem uma rodada ali Confesso pra vocês que eu tô até com uma dor no coração Porque o pneu, mano Olha lá, já comeu o pneu aqui, ó Tô vendo prejuízo já Já foi o pneu, já gastou E chegou a hora de eu mostrar aqui pra vocês Cada detalhezinho, né mano? Vamos começar aqui por fora, tá ligado? Vocês veem aqui, ó Que essa roda aqui É o rodão 19 Tá escrito ali pelo pneu Acho que é 19, mano Uma dona preta que já Combinou bastante com o carro aí Farazão dele Vocês viram aí nos últimos vídeos, né mano? Farazão bem bonito Bem chamativo Ela tem uma frente assim Bem brabona Lembra bastante até a uma Ferrari, tá ligado? Ela tem uns detalhes aqui no capu Que é nervoso também, tá ligado? Curti demais esses detalhezinhos aqui do capu Ó, tem aqui, ó Tipo umas entradas de ar, né galera? Tá vendo? Entradinha de ar aqui Pancada Tem mais entrada de ar também Tem essa daqui, ó Tipo na lateral do carro Tem outra aqui, né? Outra entrada de ar aqui Mano, o carro é muito louco, tá ligado? A luz de freio, ó Tem entrada de ar ali atrás da luz de freio também Dos dois lados, ó Entradinha de ar ali E a outra entradinha de ar aqui Tem uma entradinha de ar aqui, ó Nessa coisa do para-choque, né? Do para-lama Detalhe O motor desse carro, mano É na frente, tá ligado? Aqui atrás, aqui, ó Tem um espaço que serve de porta-mala E você também coloca a capota Porque a capota não é automática, tá ligado? Vocês estão vendo que o carro é conversível Porém, a capota é manual Tem que ir lá destravar ela Para colocá-la ali atrás, tá ligado? Não é no botãozinho Tem problema fazer o quê? Ó, simbolizão aqui Nervoso aqui do lado também, ó Que dá um destacão monstro, tá ligado? E não tem muito o que falar, né? Da interna, né? Ó, bancão vermelho Combina muito com o estilo do carro Outro detalhe aqui, ó A maçaneta Para abrir a porta É nesse botão É um botão aqui, rapaziada, ó Um botão de borracha Naquele cantinho de borracha ali Você aperta, ó Tá barulho aqui Logo onde você entra já está escrito Corvetão, vivete A porta É um pouco mais simples do que Carro de luxo, né? Porque vocês veem que a porta Tem aqui o botãozinho que abre, né? Esse botãozinho Aqui os vidros, né? Ergue e sobe o vidro Aqui trava das portas, né? Trava a porta E o som, mano É da Bose O som do carro, mano É pancada Vocês não estão entendendo Tá ligado? Aparece ali, ó Aparece telão de propaganda Tá ligado? Tanto de coisa, mano Painelzão dele Vou dar uma ligadinha Para vocês verem Esse é o painel dele Tá ligado? O painel dele é bem legal, mano E aqui tem várias opções Tá ligado? Que nem tipo aqui, ó A gente consegue mudar O jeito que é o painel ali, ó Quer ver? Vou mostrar para vocês Dá para mudar Quer ver? Ó Vou ali, ó O display está o Sport Mas se eu clicar para o lado, ó A gente consegue colocar no Touring Que muda Olha lá Esse é o Touring, ó Ficou bem diferente Se você acelerar ele assim De ali no Touring Tem um outro Aqui, ó Que é o Sport Olha lá O Sport, ele fica assim Né? Esse é o Sport E Tem o Track também O Track, ó Olha lá Muda para cá Bem legal, né? Também dá para a gente Alterar algumas coisas aqui Tem várias opções, mano Tem um monte de informação Tá ligado? É aqui, ó Quando deixa ali a velocidade Ali A média de velocidade Olha lá Média de 9 km por hora, mano Tá ligado? Viu? Tem várias opções lá Dá para andar 100 km aí Com o que tem de gasolina Dá para ir tipo Daqui ali A vida do óleo Tem um monte de coisinha Pressão do pneu Até quantas horas de motor, mano 845 horas de motor O carro está com 24 mil rodadas Está bem novinho meu carro, mano Graças a Deus Meu carro está bem novinho Está com um ano bom Quilometragem boa Ele é 2014 Tem essa telinha aqui, ó Que abaixa No botão Tá ligado? Você vem aqui, ó Nesse botão E aperta Que sobe a telinha Tem aqui os botões do som, né? Rádio, mídia Se quiser sair para Bluetooth Para USB Para pendrive Ar-condicionado Aqui o ar-condicionado Aqui, ó É individual, tá ligado? Vocês estão vendo que aparece ali, ó 20 aqui E aqui Esse aqui É para quem está desse lado Tá ligado? Tanto que a pessoa pode Mexer no ar-condicionado Ali, ó Está vendo que está ali Um 24 ali É a temperatura que está setada Para lá Aí se não pegar E... É porque eu apertei Esse sink aqui Aí ele deixa a temperatura igual Mas que nem se eu quiser Descer aqui, ó O ar-condicionado individual Setado 22 do meu lado E 21 Para quem está aqui do lado Tá ligado? Mano, o carro completado Tem muita coisa A parte interna dele, mano Não tenho o que falar É muito zika Muito bonita, mano Ó o naipão do bagulho Tá ligado? E agora Eu vou dar uma volta aqui Com controle de tração desligado Eu sei que você estava Me zoando Só que eu já vou falando, mano Que eu vou pegar leve E eu não vou abusar Porque eu não sei Fazer drift Eu não sou piloto profissional, entendeu? E esse carro É muito forte Nós estamos falando aí Do motor V8 De 460 cavalos Então, mano O troço decola Então, para perder o controle De subir no meio Fazer uma merda É dois palitos Então, vamos tomar cuidado Vou sair daqui Vou preparar um jeito de câmera Aqui bem legal para vocês Que provavelmente vai ser o jeito Que eu vou filmar Meu dia a dia com o carro Quando a gente for trolar A terceira Quando a gente for fazer qualquer coisa E vocês já falam para mim Se vocês aprovam ou não Tá ligado? Vocês já falam para mim Se vocês aprovam Boa, rapaziada Vou fazer uma montezinha aqui Agora com vocês dentro, né? Mano, mostrando cada detalhe do carro Tem câmera de ré O meu ônibus não tinha câmera de ré Desacostumei, né, mano? Ainda ficou sem câmera de ré Olha lá A rapaziada está ali, ó A rapaziada da Saveiro Colou aqui hoje Diz os caras que quer tirar racha de som com o Uno, rapaziada Vocês já acham que é isso? Guenta? Acho que guenta? Não sei não, hein, mano Não sei não, hein? Só vou dar uma giradinha Já já vem pegar a Saveiro com o som do Uno, hein? Vai fazer o quê? Só dá uma aceleradinha para a rapaziada ver Não mocha? Olha lá, rapaziada Vou dar uma rolezinha aqui Só para vocês verem Tem que desligar aqui o control de tração, né? Vai com o botãozinho do capiloto aqui O botãozinho do capiloto E... Mano, negócio bem Que bem, rapaziada Olha, vocês têm uma noçãozinha Olha, a traseira dela já sai, mano A traseira dela sai, tipo, muito fácil, mano Olha Tá ligando? Olha Dá para fazer drift com esse carro Vamos dar uma arrancadinha aqui para vocês verem Para vocês verem o jeito que é, mano O painel dela é muito bonito, mano Eu acho que vai ficar bem legal Vou tentar fazer um esqueminha no vídeo Para ficar bonito para vocês Salve! Vamos dar um esqueminha no dia Mas é só vocês sentirem a drama No brinquedinho Mano, aqui não dá nem para esticar muito Porque parece que vai estragar o pneu Sem mancada Porque ele patina muito em falso Canta muito pneu fácil Aí dá a impressão Não sei se é só a impressão, tá ligado? Mas dá a impressão que vai passar Numa parte mais grossa do asfalto E vai cortar o pneu, né? Vamos dar outra aqui Não, aqui para vocês Para explicar a visão do negócio Tá ligado? Vamos lá, vamos lá Tomar cuidado aqui, né, mano? Eu não sei se esse carro tem laucho de control, tá? Não sei ainda Deve ter, mano Só que eu não aprendi a usar Vamos tentar usar aqui Geralmente é piso o pé no freio Puxa, mas parece que está cantando pneu Sai de fumaça, viu? Tá, pega! Poxa, vai fazer um borrachão parado Com o carro desse jeito Mano, igual eu falei Ainda estou conhecendo o carro, tá ligado? Então não dá para mim, tipo, acelerar forte Abusar Porque ainda não tem a moral do carro Um salve para o piazinho ali, mano Estou com os nervos fora da pele Porque o carro é muito nervoso, tá ligado? E, mano, estou conhecendo ele Estou aprendendo a andar ainda De que nem um asfalto um pouco ruim Dá a impressão que vai estragar o carro, tá ligado? Mano, vou cuidar muito desse carro Não quero que ele tenha problemas de estragar e tal Tá ligado? E por isso eu vou cuidar bastante dele, mano Cuidar bastante do corvetão Da VVET Porque ela merece, rapaziada Ela merece Esse carro aqui, mano Apareceu aqui no canal Graças a Deus Graças a vocês Então a gente vai cuidar dele Direitinho, tá ligado? Direitinho Ó Vem até um drift ali, filho Dá vontade de puxar no drift, mano Dá vontade de tentar, mãe Só falta a coragem, tá ligado? Só falta a coragem Para chamar no drift com esse negócio aqui Mas quem sabe um dia, né, mano? Quem sabe um dia, né? Vai que o nosso amigo Renato Dá as aulas para o cara Drifteiro Ou então Sei lá O Juninho O Bad Boy O Drifteiro também, né, mano? Um dia, quem sabe Se alguém querem ensinar a gente, mano Eu aprendo, tá ligado? Eu aprendo se alguém tem que querer me ensinar Porque sozinho é complicado, né, rapaziada? Ó Tá vendo? O carro é muito violento, mano Ó Que louco, tio Que louco, hein, mano? Bom, rapaziada Mano, vocês viram todos os detalhes do carro Tô aprendendo ainda a tocar ele Vocês viram que é acelerar O bichão sai de traseira O bicho fica louco, mano Fica pirado Então tem que ir tomando cuidado Tem que ir pegando as manhas dele Com jeitinho aos poucos Porque senão, filho Daqui a pouco aquele buraco lá no muro lá Que você tá vendo um buraco lá na frente Vai ter um buraco daquele Só que no formato de um Corvette Então tem que tomar cuidado, né, rapaziada? Vamos na moralzinha Mano, espero que vocês tenham gostado do carro Não sei se eu consegui mostrar tudo pra vocês Caso vocês tenham alguma dúvida De alguma coisa que eu não mostrei Comenta aqui Filmo pra vocês em outro vídeo Mostra em outro vídeo Pra quem ficou com dúvida ainda Sobre alguma coisa O motor Eu não mostrei o motor pra vocês Vou mostrar aqui o motor Aí Tá com a venturinha ligada Que o bichinho tá um pouco quente, né? Mas esse aqui é o motorzinho dele, ó Aí o motorzinho Igual de motorzinho dentista, né? Simboluzão aqui, ó Na parte de baixo Ó que louco Comenta aí o que vocês acharam Vou tá de olho nos comentários Se inscreve aqui no canal Deixa o sininho ativado Pra não perder nenhum vídeo que tá saindo E vamos indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima meninões Valeu E fui E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON